A internet é o maior motor de vendas do planeta. São bilhões de dólares que o e-commerce movimenta no mundo todo. Agora você tem a chance de ter o seu próprio negócio, de alcance global, onde não existem fronteiras para seus ganhos. Estamos falando da Bidcash, líder mundial em leilão online. Fundada em 2009, possui uma comunidade superior a 650 mil participantes. Foram entregues mais de 14 mil produtos leiloados. É reconhecida como um caso de sucesso no segmento de leilão virtual. Por isso, os maiores veículos de comunicação do Brasil noticiaram seus resultados surpreendentes. Através da ferramenta de marketing multinível, ela realiza seus leilões para todos os continentes. Não existem limites, pois toda a logística da entrega dos produtos leiloados é realizada pelos maiores varejistas do mundo. Sendo um distribuidor independente da Bidcash, você participa de super leilões e ganha na formação de rede de consumidores e divulgadores da empresa. A Bidcash desenvolveu um método comprovado matematicamente de obter resultados surpreendentes. É o chamado desafio binário explosivo. Basta vencer o desafio de formar sua equipe do binário e ensinar seus downlines a fazer o mesmo. Você e seu grupo ganham prêmios progressivos e altos ganhos no bônus binário. Saiba mais conhecendo o nosso regulamento. Faça parte da empresa de maior solidez, que te proporciona excelente lucratividade, sem perder a sustentabilidade. Conquiste seus sonhos com a Bidcash, a empresa de leilão online que está presente em todo o planeta. Bidcash. Infinite Possibilities.